A polícia grega reprimiu a manifestação desta quarta-feira contra um novo pacote econômico que está sendo debatido no Congresso. Manifestantes e policiais se enfrentaram nas proximidades da Assembleia de Atenas. Estudantes do setor público e privado e diversos grupos de desempregados atenderam a convocatória dos dois principais sindicatos. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a manifestação.